Música Direto do Mosteiro da Luz em São Paulo, a Santa Missa dos Devotos de São Frei Galvão. Oferecimento Ultrafarma.com, medicamento mais barato para todo o Brasil. Patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol. Oferecimento Linha Sidney Oliveira. Seja sempre o seu melhor, até quando você não precisa. Irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos aqui no Mosteiro da Luz. Todos vocês que estão aqui na Avenida Tiradentes 676, Mosteiro de Frei Galvão. Vocês que nos acompanham pelas ondas da Rádio 9 de Julho, AM 1600 KHz, também pelo site Rádio 9 de Julho, ponto com ponto BR e ainda pela Rede TV. Com o apoio de Sidney Oliveira e na Evangelização, queremos saudar a todos, convidá-los para esta celebração, onde nós refletimos e celebramos a natividade de São João Batista e o dia nacional do migrante. É isso mesmo, a igreja no mundo inteiro recorda solenemente o nascimento de São João Batista. Que Deus que fosse João Batista, aquele que teria a missão de preparar a chegada do Messias. Zacarias e Isabel, pais de João Batista, foram escolhidos para acolher o designo amoroso de Deus, que se manifestou na vida deste santo casal. Celebremos, pois, jubilosamente o nascimento de São João Batista, neste domingo, com alegria e com uma igreja no Brasil. Apresentemos ao Senhor os frutos também desta Semana Nacional do Migrante, que se encerra, então, neste domingo. Vamos todos ficar em pé, aqui no Mosteiro da Luz, para darmos início, então, a esta celebração, por todas as intenções que já foram lidas aqui, depositadas no altar, aquelas que nós trazemos no nosso coração. A sua intenção, você que nos acompanha, pelos meios de comunicação e em ação de graças aos ouvintes da Rádio 9 de Julho e amigos evangelizadores. Vamos cantar com muita alegria, recebendo a nossa procissão de entrada, com os ministros extraordinários de Eucaristia e com o presidente desta celebração, Frei José Moacir Cadenace. Antes que eu te formasse, dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesse, te conhecia e te consagrei. Para ser meu profeta, entre as nações, eu te escolhi, irás onde enviar-te e o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço, como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que gritar, tenho que gritar, ai de mim se não o faço, como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste dia da Natividade de São João Batista, invoquemos no princípio desta liturgia, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, que nos reconcilia com o Pai e que nos entrega perenemente a obra do seu amor, para que neste tempo vivamos em misericórdia. Confessemo-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe o nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, Senhor, Piedade de nós, Senhor, Senhor, Piedade de nós, Senhor, Senhor, Piedade de nós, Cristo Jesus, Piedade de nós, Senhor, Senhor, piedade de nós Senhor, Senhor, piedade de nós Glória a Deus nos altos céus Vá na terra, Seus amados Palmas, o nome é celeste Os que foram libertados Glória a Deus nos altos céus E paz aos seus alunos Deus e Pai, nós nos louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus alunos Senhor, nosso Jesus Cristo Unigênio e tudo, Pai Vós, Deus o meu reino santo Nossas culpas nos perdoar Glória a Deus lá nos céus E paz aos seus alunos Vós está junto do Pai, como nosso intercessor Acolhei nossos benditos, aprendei nosso clamor Glória a Deus, lá nos céus e paz aos seus amém Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino, que Deus Pai no esplendor Glória a Deus, lá nos céus e paz aos seus amém Oremos Oremos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Podemos nos sentar, este é o momento da liturgia da palavra E ouçamos então, a palavra do Senhor Na qual, ele revela o seu designio de amor por nós Escolhendo João Batista para ser seu profeta E nos conduzir ao acolhimento de Jesus Ouçamos Leitura do livro do profeta Isaías Nações Marinhas Nações Marinhas Nações Marinhas, ouvi-me Povos distantes, prestai atenção O Senhor chamou-me antes de eu nascer Desde o ventre de minha mãe Ele tinha na mente o meu nome Fez de minha palavra uma espada afiada Protegeu-me a sombra de sua mão E fez de mim uma flecha aguçada Escondida em seu aljava E disse-me Tu és o meu servo, Israel Em quem serei glorificado E eu disse Trabalhei em vão Gastei minhas forças Sem fruto Inutilmente Entretanto O Senhor me fará justiça E o meu Deus Me dará recompensa E agora diz-me o Senhor Ele que me preparou Desde o nascimento Para ser seu servo Que eu recupere Jacó para ele E faça Israel Unir-se a ele Aos olhos do Senhor Esta é a minha glória Disse ele Não basta Seres meu servo Para restaurar as tribos de Jacó E reconduzir os remanescentes De Israel Eu te farei Luz das nações Para que a minha salvação Chegue Até os confins Da terra Palavra do Senhor Graças a Deus Eu vos louvo e vos dou graças Oh Senhor Porque de modo admirável Me formastes Eu vos louvo e vos dou graças Vós me sondais e conheceis Sabeis quando me sento e me levanto De longe De longe penetrais meus pensamentos Percebeis quando me deito e quando ando Os meus caminhos Os meus caminhos vos são todos conhecidos Eu vos louvo e vos dou graças Oh Senhor Porque de modo admirável Me formastes Fostes Fostes vós Que formastes As entranhas E no seio De minha mãe Vós me Descestes Eu vos louvo e vos dou graças Oh Senhor Porque de modo admirável Me formastes Até o mais íntimo Senhor Me conheces Nenhuma sequer das minhas fibras ignoráveis Quando eu era Quando eu era modelado Ocultamente Era formado Nas entranhas Subterrâneas Eu vos louvo e vos dou graças Oh Senhor Porque de modo admirável Me formastes Eu vos louvo e vos dou graças Oh Senhor Porque de modo admirável Me formastes Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias Paulo disse Deus fez surgir Davi como rei E assim testemunhou a seu respeito Encontrei Davi Filho de Gessé Homem segundo o meu coração Que vai fazer em tudo a minha vontade Conforme prometera da descendência de Davi Deus fez surgir para Israel Um salvador Que é Jesus Antes que ele chegasse João pregou um batismo de conversão Para todo o povo de Israel Estando para terminar sua missão João declarou Eu não sou aquele que pensais que eu seja Mas vede Depois de mim Vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias Irmãos descendentes de Abraão E todos vós Que temeis a Deus A nós foi enviada esta mensagem de salvação Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Serás chamado, ó menino O profeta do Altíssimo Irás diante do Senhor Preparando-lhe os caminhos Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a nós, Senhor Completou-se o tempo da gravidez de Isabel E ela deu à luz um filho Os vizinhos e parentes ouviram dizer Como o Senhor tinha sido misericordioso Para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia foram circuncidar o menino E queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias A mãe, porém, disse Não, ele vai chamar-se João Os outros disseram Não existe nenhum parente teu Com esse nome Então fizeram sinais ao pai Perguntando como ele queria Que o menino se chamasse Zacarias pediu uma tabuinha E escreveu João é o seu nome E todos ficaram admirados No mesmo instante A boca de Zacarias se abriu Sua língua se soltou E ele começou a louvar a Deus Todos os vizinhos ficaram com medo E a notícia espalhou-se Por toda a região montanhosa da Judéia E todos os que ouviam a notícia Ficavam pensando O que virá a ser este menino De fato, na mão do Senhor Estava com ele E o menino crescia E se fortalecia em espírito Ele vivia nos lugares desertos Até o dia em que se apresentou Publicamente a Israel Palavra da salvação Glória a nós Senhor O dia 24 de junho Marca a natividade de São João Batista Além de Jesus e da Virgem Maria É a única testemunha de Cristo Que celebramos na igreja O nascimento A natividade Porque todas as outras testemunhas Nós celebramos o dia natal Que é o dia então Da morte corporal Mas é o dia também da entrada Na planificação O marco deste dia Seis meses Exatamente antes da natividade De Jesus É para lembrar Aquilo que está no Evangelho de Lucas Quando Isabel Já estava no sexto mês De gravidez Foi quando a Virgem Maria Então Ficou grávida de Jesus Então por isso Este espaço Dos seis meses Que conservou-se então Na liturgia Quando na igreja do ocidente Proclamou-se esta festa Da natividade De São João Batista E João é comparado Também na forma como ele é apresentado Na escritura Como os grandes profetas Como os que antecederam O anúncio do Messias Mas João tem o diferencial Ele pôde ver Contemplar E indicar Concretamente Quem era o Messias Todos os profetas Não viram Né Pressentiram Tiveram A manifestação Fizeram a leitura Da história Da vida Né Conseguiram assim Manter a fé Do povo de Deus A espera Do Salvador De Israel Do Salvador De todas as gentes De todas as nações Mas foi João Concretamente Que viu E indicou Verdadeiramente Quem é o Messias E é assim Que a leitura De Isaías Também Quer ser um comparativo Um paralelo A própria vocação De João Assim como O servo Que é descrito No texto De Isaías É o restaurador De Israel Quer dizer O povo É o agente Por si Da salvação Na aliança Com Deus É João Batista Agora No contexto Da nova aliança Já inaugurando Os tempos Messiânicos O antecedendo Estes tempos É que vai ser Também O indicativo Da restauração De Israel E de a partir Do povo de Deus E do novo povo Que Jesus Cristo Irá formar Particularmente Pelo mistério Da sua Páscoa Este povo novo Será A luz Para as nações Então Então Hoje Compreendemos Numa leitura Cristã Que os cristãos A igreja O novo povo De Deus São Os herdeiros E aqueles Que estão Também Para continuar Esta missão Esta obra Para que a salvação Chegue Até os confins Da terra João fez a parte Dele Cumpriu Testemunhou Foi um homem De vida Essencial Segundo a palavra De Deus Muitas vezes Aparentemente Privado Dos bens Materiais Aquele que Consome O essencial Mel E também Os gafanhotos Como numa outra Passagem Alembrado Para dizer Que era um homem Que se nutria Por excelência De Deus E da sua justiça É assim O referencial O modelo Que nós queremos Também Neste dia Recordar E também Para nós Assimilar Porque somos A continuidade Da história Da salvação E assim Como João Somos nós Também Os portadores Desta boa notícia E onde Existe um cristão Onde existe Um batizado Está ali Também alguém Para sempre Apontar E indicar Eis O cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Este é o caminho Nosso Na nossa vida De batizados Na nossa vocação De promover Por apontar O cordeiro E viver Como cordeiro Um tempo novo De reconciliação Particularmente Neste tempo Em todas as etapas Da história Quando os movimentos Contrários A vida Persistem Querem fazer escola E querem ser O domínio Fora Do plano De Deus Da vida Plena Para todos Da comunhão Para todos É assim Que nos sentimos Também Num tempo De urgências Como foi o tempo De João Batista Um tempo De violências Um tempo De contrariedades De tantas mentiras Revestidas De verdades E de tantas Aparências Estamos nós Aqui Neste século 21 Neste ano Da graça Do Senhor Também buscando Aprimorar A graça Do evangelho E fazer o diálogo Para que este mundo Seja também A experiência Da liberdade Dos filhos E filhas De Deus E quantos motivos Para avançarmos Conforme a experiência Do evangelho O próprio evangelho De Lucas É a celebração Da misericórdia De Deus Yohanan Este é o nome De João No hebraico Quer dizer Deus é misericórdia Então a proclamação De hoje Do evangelho E a comemoração Enquanto solenidade De João Batista É para nós A experiência E a proclamação Da misericórdia De Deus De aproximar Sempre e mais A medida que Experimentamos O amor misericordioso De Deus Aproximar Este tempo Da história Desta esfera Desta dinâmica Que já é Por excelência O reino de Deus Antecipado É assim Que se Conserva Ao nome De João Há uma insistência Daqueles parentes E conhecidos Não, mas ele tem Que portar O nome Do pai Ele é o primogênito Ele tem que ter O nome Do seu pai Do seu pai Mas não A mãe reage E o pai Ainda não conseguindo Falar Escreve É João Para dizer O caminho dele Mas o caminho Que estamos agora Vivendo É o caminho Da misericórdia Então tem muita força Esta dimensão Do nome Tanto é Que não dizem Nasceu o João Nasceu o Joãozinho Nasceu o menino Mas Nasceu o menino Para que o Senhor Manifeste A sua misericórdia Ou dizem O Senhor Foi misericordioso Para com Isabel Isto que Tanto Marca Esta experiência De um menino Que nasceu De dois anciãos Que já vivem Este período Também De um aparente Declínio da vida Quando suas energias Vitais Já estão Num processo Quase que total De transformação Quando também Não havia fecundidade Por parte Biológica Mas está aí A manifestação De Deus Que vai Além das possibilidades E dos limites Humanos É a grande proclamação Desta misericórdia Que tem uma força Inigualável Que passa até por cima De qualquer limite De qualquer condição Para que O plano de Deus Aconteça Por isso que João Também Sendo Filho De um pai Que emudeceu Diante do mistério Da sua manifestação Do seu nascimento E antes Da gravidez De Isabel Quer dizer João vai fazer Um caminho Não de mudez Mas vai fazer Um caminho De proclamação De toda a bondade E misericórdia De Deus E proclamar Por todos os cantos Que os tempos Messiânicos Começaram Então João É também A imagem Da fertilidade Da fecundidade E da palavra Forte e corajosa Que não se deixa Amedrontar Mas segue O seu caminho Esclarece Comunica E propõe Pela sua comunicação Uma nova ordem A partir do diálogo Que ele vai estabelecendo E ao mesmo tempo Que também Incomodando Conforme a experiência Que ele viveu Porque depois No declínio De sua vida Ele será executado Porque não suportam A verdade E a clareza Da comunicação De João Então é nesse sentido Que queremos também Nesse dia Resgatar Esta força Do nome Da misericórdia Porque O reino de Deus É por excelência Neste plano A experiência Da misericórdia Da reconciliação Ou seja Do religar O tempo As pessoas Com a dimensão Do eterno Do transcendente E ainda O ser humano Com suas resistências Com suas oposições Com seus dramas Com tantas coisas Que ainda Manifesta Contrários A própria vontade E a vida De Deus Por isso Que Deus É misericórdia Paz E graça E faz a graça Porque Surpreende Em expansão Em progressão De vida É assim Que nós também Nos sentimos Movidos Quando celebramos Esta solenidade E nos confrontamos Para saber Que etapa Da nossa vida Estamos vivendo E se estamos Sendo realmente Ousados E corajosos E porque não Até transgressores Em nome da vida Em Cristo É esta A grande pedida Para se comemorar João Batista Recordando também Que é tempo Dos festejos Populares Que todas as manifestações Aqui da liturgia Da vida Da igreja Mas também As manifestações Das festas Populares Sejam Um anteceder Um sinal E uma concretude Por mais breve Que seja Do tempo Da durabilidade Da festa Mas que seja Um exercício Da fraternidade E que a experiência Da festa Seja transposta Para as dimensões Da vida É nesse sentido Que nós precisamos Sempre compreender Que a vida É uma grande festa De lutas Também De desafios Mas festa Porque o reino De Deus Já está No meio De nós Já está Em cada um De nós Então não dá Para viver Na tristeza No ocultismo No não Misturar-se No não Confrontar-se O cristão Como João Batista É convidado E é dotado Desta qualidade De estar presente Em todos os lugares Em todas as situações Para assim também Fazer acontecer A graça Do reino De Deus E conforme Atos dos apóstolos Que conclui Para nós Esta liturgia Recordar E situar Também Este tempo Da nossa história Como o tempo De Jesus Cristo Assim como O autor Inseriu Jesus Cristo Ou melhor Confirmou Jesus Cristo Na história Da salvação Unindo Os dois períodos O primeiro E o novo testamento Cabe a nós Inspirados também Por esta passagem De Atos Também Este tempo Nós considerarmos Como a continuidade Da história Da salvação E cabe a nós Esta missão De aproximar Da experiência Da graça De Deus Todas as instâncias Deste tempo Principalmente Aquelas Que ainda são Tão Obscuras Tão pontilhadas De violência De egoísmo E de tantas Outras Contrariedades A dimensão Da vida E cabe também A nós Conforme recordou O autor De Atos Dos Apóstolos Nós também Embora sendo Protagonistas Pela graça Do batismo Mas nós também Reconhecendo A nossa vida A nossa missão Não tomando O lugar Do Senhor Não se fazendo Mestre Nem Instrutor Nem Nenhum tipo De autoridade Maior Mas estamos Aqui neste plano Como irmãos Como irmãs Para viver A fraternidade E como João E contemos Sempre com a prece Desta grande Testemunha De Cristo Não é só este dia Em que o recordamos Mas queremos Tê-lo como referência Do discipulado E também Da profecia Neste tempo Tão desafiador Da história Creio em um só Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra De todas as coisas Visíveis E invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito De Deus Nascido Do Pai Antes de todos Os séculos Deus De Deus Luz Da luz Deus Verdadeiro De Deus Verdadeiro Gerado Não criado Consubstancial Ao Pai Por Ele Todas as coisas Foram feitas Por nós homens E para nossa salvação Desceu dos céus E se encarnou Pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem E se fez homem Também por nós foi crucificado Sob Pôncio Pilatos Padeceu E foi sepultado Ressuscitou Ao terceiro dia Conforme as escrituras E subiu aos céus Onde está sentado À direita Do Pai E de novo Há de vir Em sua glória Para julgar Os vivos E os mortos E o seu reino Não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor Que dá a vida E procede Do Pai E do Filho E como Pai O Filho É adorado E glorificado Ele que falou Pelos profetas Creio na Igreja Una Santa Católica E Apostólica Professo um só batismo Para a remissão Dos pecados E espero A ressurreição Dos mortos E a vida do mundo Que há de vir Amém E completando Esta liturgia Da palavra A experiência Com a palavra De Deus Vamos agora Em prece Transformar Tudo aquilo Que a palavra Também nos inspirou E nos faz Confrontar Com os fatos Da vida Com as necessidades Do gênero humano E de toda a igreja Atendei Senhor Ao nosso clamor Atendei Senhor Ao nosso clamor Abençoai Senhor A vossa igreja Em São Paulo Que está em caminho Sinodal Acompanhai-nos Em nossa missão Profética De anunciar o Cristo E dar testemunho De sua presença Nesta grande cidade Atendei Senhor Ao nosso clamor Iluminai Senhor No anúncio No anúncio Da vossa palavra E na denúncia De toda a realidade Que não corresponde Ao vosso sonho Para a humanidade Atendei Senhor Nosso clamor Propiciais Senhor Força e coragem Aos migrantes Que buscam Acolhimento Em nossa cidade E no mundo inteiro Movei o coração Dos cristãos Para que sejamos Sempre mais atentos Às necessidades Dos que buscam Um lugar Para viver em paz E com dignidade Atendei Senhor Ao nosso clamor Atendei Ó Pai Os clamores Do vosso povo Reunido em memória Do vosso filho E sob o olhar De São João Batista Dai-nos viver Com intensidade E ousadia A obra Do vosso reino Por Cristo Nosso Senhor Amém Podemos nos sentar É o momento Da apresentação Das oferendas E que nós apresentemos No altar do Senhor A nossa vida A nossa família Tudo aquilo que nós somos Tudo aquilo que nós temos Cantemos Bendito seja Deus Pai Do universo Criador Pelo pão Que nós recebemos Foi de graça E com amor Foi de graça E com amor Faz a terra produzir O trabalho Multiplica os dons Que nós vamos repartir A última E nós participamos Da construção De um mundo novo Como Deus Que jamais expressa Nossa imensa pequenez O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho Multiplica os dons Que nós vamos repartir Orar irmãos e irmãs Para que este nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para O nosso Seu nome Para O nosso Bem E Toda Nossa Seja Oh Deus Acorremos ao altar Com os nossos Dons Celebrando com a devida Honra O nascimento De São João Batista Que anunciou a vinda Do Salvador Do mundo E o mostrou Presente Entre a humanidade Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade é justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Proclamamos Hoje As maravilhas Que operastes Em São João Batista Precursor De vosso Filho E Senhor Nosso Consagrado Como maior Entre os Nascidos De mulher Ainda No seio Materno Ele Exultou Com a chegada Do Salvador Da humanidade E seu nascimento Trouxe grande Alegria Foi o único Dos profetas Que mostrou O Cordeiro Redentor Batizou o próprio Autor Do batismo Nas águas Assim santificadas E derramando Seu sangue Mereceu dar O perfeito Testemunho De Cristo Por essa razão Unidos aos anjos E a todos os santos Nós vos aclamamos Jubilosos Cantando A uma só Voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu E a terra Proclamam A vossa Glória Osana 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 Nas alturas Bendito O que vem Em nome Do Senhor Osana 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 Nas alturas Na verdade Vós sois Santo Ó Deus Do Universo E tudo o que criastes Proclamo Vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso E pela força Do Espírito Santo Das vida E santidade A todas as coisas E não cessais De reunir O vosso povo Para que vos ofereça Em toda a parte Do nascer Ao pôr do sol Um sacrifício Perfeito Santificai E reunir O vosso povo Por isso Nós vos suplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As oferendas Que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Que nos mandou Celebrar Este mistério Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Na noite em que Ia ser entregue Ele tomou O pão Deu graças E o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vem de Senhor Jesus Celebrando agora Ó Pai A memória Do vosso filho Da sua paixão Que nos salva Da sua gloriosa Ressurreição E da sua ascensão Ao céu E enquanto esperamos A sua nova vinda Nós vos oferecemos Em ação de graças Este sacrifício De vida E santidade Recebei Ó Senhor A nossa oferta Olhai com bondade A oferenda Da vossa igreja Reconhecei O sacrifício Que nos reconcilia Convosco E concedei Que alimentando-nos Com o corpo E o sangue Do vosso filho Sejamos repletos Do Espírito Santo E nos tornemos Em Cristo Um só corpo E um só Espírito Fazei de nós Um só corpo E um só Espírito Que ele faça De nós Uma oferenda Perfeita Para alcançarmos A vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu esposo Os vossos apóstolos E mártires São João Batista E os santos pais Zacarias E Isabel E todos os santos Que não cessam De orar por nós Na vossa presença Fazei de nós Uma perfeita Oferenda E agora Nós vos suplicamos Ó Pai Que este sacrifício Da nossa reconciliação Estenda a paz E a salvação Ao mundo inteiro Confirmai Na fé E na caridade A vossa igreja Enquanto caminha Neste mundo O vosso servo Papa Francisco O nosso bispo O nosso bispo Odilo Com os bispos Do mundo inteiro O clero E todo o povo Henrique Marques Deus Pai Todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Amém oração por Cristo ao Pai e agora também com a forma como Jesus nos ensinou, queremos nos dispor com esta prece universal a sermos mais inteiros, corajosos na colaboração de um tempo novo, de um mundo novo, liberto também de tantas amarras, de tantas coisas que não estão ainda condizendo com a promoção da vida para todos, que é a grande mensagem do Filho de Deus Jesus Cristo e que João também preparou o caminho, que possamos nós nos livrarmos de todos os medos, de todas aquelas coisas que ainda nos retém num caminho mais autêntico e livre do Senhor e nos comprometamos com esta obra do reino e com a misericórdia, sendo cada um de nós a misericórdia do Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em Cristo, saudai-vos com um gesto de paz. Vocês que nos acompanham pelas ondas da Rádio 9 de Júlio, Católica, sintam-se abraçados, e mais que isso, sintam o abraço de Cristo em você. Não é? Vocês que nos acompanham também pela Rede TV, que a paz esteja com todos. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Daí-nos a paz, daí-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para o banquete no oficial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Podemos nos sentar? Vocês que estão aqui no Mosteiro da Luz, podem continuar no mesmo lugar onde estão, nos bancos. Os ministros de Eucaristia irão até cada um de vocês, levar Cristo e Eucarístico, comunguem na frente do ministro. Vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, Rádio 9 de Julho e Rede TV, faça agora a sua comunhão espiritual. Na primeira oportunidade, participe da Santa Missa e comungue Jesus Eucarístico. Cantemos. A CIDADE NO BRASIL 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 Na casa do rei Davi, seu ungido servidor OMO IEM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nosברo Será que é o templo? A CIDADE NO BRASIL Avizedino a voz do deserto, anunciando o Messias Jesus, cumprir a voz dos profetas, desde os tempos mais antigos, quis libertar o seu povo, do poder dos inimigos, lembrando a voz do Deus, lembrando-se da aliança de Abraão e dos antigos, houve um homem enviado por Deus, para ser testemunha da luz, João Batista, uma voz do deserto, anunciando o Messias Jesus, fez a seu povo a promessa de viver na liberdade, sem medo e sem favores, dos que agem com maldade, e sempre a ele servir, na justiça e santidade, ouve um homem enviado por Deus, para ser testemunha da luz, João Batista, uma voz do deserto, anunciando o Messias Jesus, menino serás profeta do Altíssimo Senhor, para ir à frente aplanando os caminhos do Senhor, anunciando o perdão, anunciando o perdão, a um povo pecador, ouve um homem enviado por Deus, para ser testemunha da luz, João Batista, uma voz do deserto, anunciando o perdão, anunciando o perdão, anunciando o perdão, anunciando o Messias Jesus, é ele o sol do oriente, que nos veio visitar, da morte e da escuridão, vem a todos libertar, a nós seu povo reunido, para ser testemunha da luz, para ser testemunha da luz, cantem todos, ouve um homem enviado por Deus, para ser testemunha da luz, João Batista, uma voz do deserto, anunciando o Messias Jesus, oremos. Restaurados ó Deus, a mesa do Cordeiro Divino, concedei que a vossa igreja, alegrando-se pelo nascimento de São João Batista, reconheça no Cristo, por ele anunciado, aquele que nos faz renascer, por Cristo o nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, abençoe-vos o Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Proclamai sempre as misericórdias do Senhor, e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Vámos graças a Deus.